Olá, sou o cara da Escola Municipal Poder do Filho, do oitavo ano, e vamos apresentar o quarto desafio do torneio de estudar a ciência. Na nossa escola não temos uma parada de ciência, mas mesmo assim realizamos alguns experimentos. E hoje nós vamos apresentar alguns desses experimentos. Na nossa escola, nós temos que fazer para isso, nós vamos precisar de um pouco de gelo com 14 lixos, 2 leves, 13 farafunas com frio de água, sal e água. Bom, agora nós vamos colocar um pouco de sal em cada lixo da fuga. Agora nós vamos colocar um pouco de gelo em cada lixo sem deixar transbordar para o outro lado. Bom, agora nós vamos colocar um parafuso em cada lixo da fuga. Agora vamos ver se nós temos bateria e confiamos. Bom, agora vamos apresentar o fruto vazio. Primeiro, precisamos levar o pé cortado. Depois o algodão, calor, a área fina, um pouco de brita e água silica. Agora vamos colocar o algodão, o carvão. Agora nós vamos colocar a área fina. Agora nós vamos colocar a área grossa ou pedra linda. Agora vamos colocar a água azul. Agora é só esperar um pouco para citar. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri